Boa tarde, boa noite, bom dia meu povo. Tá tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. A paz do Senhor para todos vocês. Agradecendo a Deus por tudo. Pela minha vida, pela vida da minha família. Agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Que Deus abençoa cada um de vocês que são meus inscritos. Gente, me segue lá na página no Facebook e no Instagram também. Deixe o seu comentário, seu joinha. Compartilhe aí com seus amigos, familiares, para ajudar o canal a crescer. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Agradecer a Deus. Levar nossos problemas para Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus é tudo nas nossas vidas. E só Ele pode tudo. E eu tenho muito o que agradecer. Porque eu tenho recebido muitas graças na minha vida. Muitas bênçãos. Muitos livramentos. Outro dia, a gente teve um acidente. Um carro desgovernado veio em cima da gente. Em cima do nosso carro. Arrebentou o nosso carro. E nós, eu e meu marido, saímos sem nenhum arranhão. Gente, isso aí é Deus. É a mão de Deus que estava ali naquela hora. Estava ali com a gente. É Deus que viaja com a gente. Que anda com a gente. Que está com a gente em todos os lugares. Por isso que a gente deve agradecer. E pedir para Deus dar livramento de todo tipo de acidente. Porque tem vários acidentes. Em casa, na rua, no trabalho. Não é verdade? E agradecer também por outro livramento que Deus deu para o João. Que ele estava aqui esses dias. Só ele. Eu estava para a cidade. E ele foi... Já tinha tirado leite de manhã. Aí foi curar algumas vacas. E enquanto ele estava curando. Uma vaca veio outra, né? Que tinha parido. Estava de bezerrinho novo. E veio em cima dele. E machucou ele bastante. Nas costas, na perna. Quase quebrou a perna dele. Braço, cabeça. Mas Deus é maravilhoso. Deus estava ali. Deus estendeu as mãos sobre ele. E não deixou machucar mais. Não deixou acontecer algo pior. Porque poderia ter acontecido algo pior, né pessoal? É uma vaca, gente. Tem muita força. Mas Deus estava ali cuidando. Aí abençoou que machucou só superficialmente. Só mesmo na... Só os músculos, a carne, né? Não atingiu nenhum osso. Por isso eu agradeço a Deus a todo instante. Agradeço todo dia. Porque a gente pede. Mas a gente tem que agradecer. Não é só pedir. Receber e não agradecer. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. E Deus é maravilhoso, pessoal. Muito maravilhoso. Devemos levar os nossos problemas para Deus. E crer no poder da oração. Sem Deus nós não somos ninguém. Nós não somos nada. Choveu ontem aqui o dia todo. E hoje também. Já choveu de manhã. Vou ver se eu passo por aqui. Passando aqui, gente. A cerca. Passei. Olha só. Aqui não tem... A gente não tinha galinha branca, né? Sem mais nem menos. Nasceu um casal. Nasceu um pintinho macho e uma fêmea. Já está desse tamanho. Já está uma galinha. branquinho, sem nenhuma pena preta. Olha lá o outro lá. Dele ali. Você está dando para ver? Está ali, olha. Branquinho, branquinho. Aqui está... Aqui é girubeba, né? Aqui é jurubeba. Aí. Tem gente que gosta. Tem gente que não. Isso aqui amarga até a alma. E tem galinha esparramada para todo lado, pessoal. Olha só que céu. Lindo e maravilhoso. Isso é a mão de Deus. Deus é tudo. Deus está sempre cuidando de nós. Minha tia está aqui hoje. Mas eu não vou gravar ela hoje não, porque estão lá dentro. Está descansando. Isso aqui está um barro. Né? O que é isso? Mas tem barro mesmo. Meu Deus do céu. E sabe, pessoal, que eu vou fazer o almoço que eu prometi de mil inscritos. Que já está em mil duzentos e setenta e dois. Graças a Deus. Deus é lindo e maravilhoso. Meu canal está crescendo. Se Deus quiser. Logo, logo já vai estar rumo a dois mil. Me ajuda aí, viu, gente? Vai compartilhando. Vai curtindo. Deixa o seu comentário, porque é muito importante o comentário de vocês. Ontem nem deu sol aqui. Ficou o dia todo aquela chuvinha fina. Hoje amanheceu de sol. Secar as roupas. Eu vou fazer um almoço. No sábado. Vou gravar tudo. Mostrar para vocês. Fiquem atentos. Não perca o próximo vídeo. O céu lindo e maravilhoso. Passarinho cantando. Já ardeu, mas a jandira está ali. Quero ver onde eu vou passar por aqui. Vou ver se eu consigo passar aqui. Passei. Passei. Peço desculpas aí, né? Mas faz parte da natureza. Tem uma galinha chocando ali, pessoal. Acredita? Aqui elas são desse jeito. Hoje, a galinha queria botar dentro da fornalha. No fogão a lenha entrou lá dentro e ia botar lá. Tô ventando mesmo. Tô ventando mesmo. Para vocês ver se tem condição de uma coisa dessa. Elas são doidas, essas galinhas. Pessoal, ela já está aqui. Gente. Olha só. Tem pintinho novo. Vou ver se eu consigo arrumar aqui. Para vocês verem. Olha só, pessoal. Não sei se vai dar para mexer com ela. Não sei se ela esteja brava, né? Olha só. Tem pintinho. Não tem ovo ainda. Parece que está tirando ainda, gente. São doidas, né? Essas galinhas. Olha só. Vai ter que tirar ela. Senão vem um bicho aqui, predador e come. Pensa. Um lugar para ter predador igual aqui. Olha só que lindo. Pessoal, vou ficar por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês.